Viver bem, duas palavras que resumem o desejo cotidiano de todo brasileiro. Significa simplesmente fazer aquilo que nos faz feliz. Viver bem é comer o que se gosta. É convidar os colegas mais queridos para um almoço feliz na sexta-feira. Viver bem é escolher os ingredientes para o jantar da família onde eu mais gosto. É viajar, ir ao cinema, é conforto, é conveniência, é facilidade, é celebração. E nós da Alelo apoiamos esse movimento. Por estarmos presentes no dia a dia de tantas pessoas e empresas, descobrimos que o benefício mais importante para todo trabalhador é o bem-estar e a qualidade de vida. Descobrimos que quem vive bem, trabalha melhor. É nisso que acreditamos. É para isso que trabalhamos. Somos uma jovem empresa brasileira, formada por gente apaixonada em servir e que busca impensavelmente facilitar a vida de nossos clientes. Nós somos a Alelo. A gente trabalha em seu benefício. indereis noourt ou á. Palavra